Ah, o Everton é um cara que eu respeito muito, assim como todos os goleiros, eu não tenho, às vezes as pessoas têm meio receio de ficar falando de goleiros de outras equipes de maneira nenhuma, eu tenho muito respeito por ele, foi para a Copa do Mundo com méritos por estar desempenhando um grande trabalho, assim como tem o Marcos, tem o Rogério, a história dele grandiosa, o Ronaldo aqui, o Dida, entre outros goleiros, assim, eu, esse tipo de jogadores são jogadores, o Fábio no Cruzeiro 42, eu acho, em alto nível, são jogadores que para mim são referências para eu continuar me dedicando, sendo melhor, fazendo o meu melhor, então hoje ele fez grandes defesas, até eu fiquei com a cara, o melhor pressa é que não vai passar nenhuma, e o Gil conseguiu ali fazer o gol também, mas ele é um goleiro muito qualificado, isso não tem o que falar, acho que todo mundo já sabe assim, e é legal, acho que tem goleiros de alto nível, assim como tem outros goleiros que a gente vai enfrentar no Brasileirão, no Paulista, também tem antes grandes goleiros, mas é legal, legal, acho que foi um jogo de alto nível hoje